Direto ao sol, direto ao fim, timam as noites de quem não viu mais em mim Duvida ao corpo Direto a mim, vindo de ti, ouçam-se as farmas, num movimento contra mim Duvida ao corpo Inclama a alma, leva essa calma, de quem não arde por arder Vivi por ti, escondi-te em mim, bebi o tempo para não o perder A minha voz, o meu futuro, quem gritou mais derrubou o muro Respiro a cal que sai do mundo, é o momento para o último segundo E tu quem és, e eu quem sou E nós quem fomos, para onde vou E o que testes, o que fizeste, escolheste a morte E eu já não estou, eu já não estou Direto ao sol, direto ao fim, timam as noites de quem não viu mais em mim Duvida ao corpo Direto a mim, vindo de ti, ouçam-se as farmas, num movimento contra mim Duvida ao corpo Duvida ao corpo Sendo passado, eu sigo o resto Escrevo o final, no contexto Respira sonhos, respiro vida É sempre a morte, é a melhor saída Queres esquecer, queres perder Mas se perderes, não vais vencer Vencer na vida, escolher ganhar É o maior passo para quem quer ficar E tu quem és, e eu quem sou E nós quem fomos, para onde vou E o que testes, o que fizeste, escolheste a morte E eu já não estou, eu já não estou Direto ao sol, direto ao fim, timam as noites de quem não viu mais em mim Duvida ao corpo Oh vida ao corpo Oh vida ao corpo Direto a mim, vindo de ti, ouçam-se as farmas, num movimento contra mim Oh vida ao corpo Yeah Direto ao sol, direto ao fim, timam as noites de quem não viu mais em mim Duvida ao corpo Direto a mim, vindo de ti Lançam-se as farpas Um movimento contra mim Duvida ao corpo Direto ao sono, direto ao fim Teimam as noites de quem não viu mais em mim Duvida ao corpo Direto a mim, vindo de ti Lançam-se as farpas Um movimento contra mim Duvida ao corpo Duvida ao corpo Duvida ao corpo Bem-vindos às sete